No cemitério Alain Querem-te contar à mãe Os tormentos que passava Querem-te contar à mãe Os tormentos que passava Os temas em adorada As que esteja o filho seu Os temas em adorada As que esteja o filho seu Levo por vezes os pancados Do tremem que o pai me deu Levo por vezes os pancados Do tremem que o pai me deu As vezes lhe peço pão Mesmo à hora do jantar E as vezes lhe peço pão Mesmo à hora do jantar Mãezinha do coração Tem pão e não me quer dar Mãezinha do coração Tem pão e não me quer dar Ando de carnes à vela Sofrendo mais Tire e o Stein Ando de carnes à vela Sofrendo mais Tire e o Stein Tenho frio os filhos dela Tenho frio os filhos dela Com a garra de olhos de mãe Tenho frio os filhos dela Quero vir pra aqui contigo Em vez é andar a penar Quero vir pra aqui contigo Em vez é andar a penar Meu pai Aranda, meu amigo Nunca mais me quis beijar Meu pai Aranda, meu amigo Nunca mais me quis beijar Nunca mais sempre um carinho Nem conforto, nem abraço Nem conforto, nem abraço Nunca mais devo carinho Nem conforto, nem abraço Quero morrer e depois é morto Ficar contigo nos braços Quero morrer e depois é morto Quero morrer e depois é morto Ficar contigo nos braços Nunca mais me quis beijar É a lí 반�ую